Bom, pessoal, dá uma olhada só nesse conjunto. Olha só que gracinha. Olha o armário, ó. O armário até abre, ó, as budigancas aqui da menininha guardada. Conjuntos como esses, olha só, você vai encontrar aqui na Cos Junior. Vai deixar o seu filhão e sua filhona bem vestidos. Agora o preço é o que eu vou mostrar pra você agora. Antes da gente começar a ver, acima de R$50,00 em duas vezes e acima de R$100,00 em três vezes. Qualidade e preço baixo pra você na Cos Junior, hein? Essas aqui são caneladinhas, olha só, diferentes golas, tudo, diferentes cores. R$6,00 essas blusinhas caneladas. A bermudinha em viscose, olha só que gracinha essa bermudinha pras garotas aí. Tá saindo, quanto? R$7,00 uma dessa? R$7,00 uma bermudinha dessa. E essa aqui em cotton, pras meninas também bermudinha em cotton, R$2,90. Tá vendo como tá ficando fácil você deixar o seu filho bem vestido aí? Sua filha bem vestida? Essas aqui, camisetas estampadas. Tem essas estampas e tem essas outras aqui, ó. Deixa eu passar algumas pra você ver. Olha só quantas cores e estampas diferentes. Cada uma dessas camisetas aqui tá saindo por quanto? R$3,90. R$3,90 uma camiseta dessa. Tá bom o preço, fala a verdade. Pantalonas em viscose, elástico na cintura, cordãozinho, diferentes estampas. Olha só cada pantaloninha bonitinha, hein? Saindo por R$13,00 pantaloninha. E os vestidinhos? Deixa eu até levantar um pra você. Olha só que gracinha de vestidinho em viscose. R$13,00 um desse daqui também. Acima de R$50,00 em duas vezes e acima de R$100,00 em três vezes. Tá muito boa a promoção, hein? Até sábado fica, até sábado que vem. E no domingo mesmo, das 10 da manhã até as 6 horas da tarde. Fica no Shopping Center Santana, na Rua Voluntários da Pátria, número 2182. Isso é a loja número 3 aqui em Santana, tá? Telefone 299-7321. E tem uma loja nova da Cos Junior também inaugurando no Guarujá. Fica em frente à Brunella, no centro de Pitangueiras, tá? É na Galeria Rilo Center, loja número 17. Loja nova da Cos Junior no Guarujá. Aproveita, você vai deixar os seus filhos bem vestidos, viu?